Um treino hoje pra você que é iniciante ou sedentária, beleza? Vamos começar então, antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga lá no Instagram pra outros conteúdos. Roda a vinheta! Bora começar então, bora pra um treino queimador de gordura. Vamos começar com o polichinelo. Tá começando, ó, não consegue saltar, isso aqui. Abre e fecha, devagar. Tá mais avançado, já pode saltar. Aí, abdominal em pé, mão na cabeça, afasta as pernas, vai cruzar, ó, joelho e cotovelo. Isso aqui. Joelho e cotovelo. Vamos! Que boa! Iniciante, sedentário, não se cobra demais. Aí! Futebol. Vai subir. Isso aí. Que boa! Lembrando, sempre aquecer no início, devagar. Aquecer na boa. Nosso corpo entender que a gente tá começando a fazer um exercício, beleza? Pra gente evitar de se machucar e, é claro, de se passar, né? Então, você vai ficar cheio de dor e depois desiste. Você é iniciante, principalmente, né? Vamos lá. Bora! Eita! Tá sentindo o que eu tô sentindo? Tá esquentando o corpinho já? E, por último, basquete. Ó! Bola no meio das pernas. Bola no meio das pernas ficou meio estranho, né? A bola deu risada. Bola no meio das pernas, joga lá em cima. Isso aqui. Tem os nossos amigos aí, participantes também, os grilos que eles não calam a boca. Hoje eles estão bem... Então, se você notar, um zzzz... Fique tranquilo. Ó! Presta atenção. Você aí. Tá olhando pra outra câmera. Você aí. Já aqueceu, né? Agora a gente já pode aumentar a intensidade, tá? O nosso corpinho já entendeu que a gente tá fazendo alguma coisa. Agora a gente aumenta a intensidade pra queimar mais gordura. Beleza? Vamos lá? Prepara aí. Pé de chinelo. Certo? Vamos. Isso aqui. Vai! Muito bom! Ixi! Fora. Cansou. Abre e fecha. Mas não para. Não para! Não para! Vamos ver. Abdominal em pé. Afasta as pernas. Mão na cabeça. Cruz. Eita, nós. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Isso aí. Ó. Isso aí. Puta é bom. Postura reta. Olha para o horizonte. Tá fácil. Tá fácil, hein? Tá uma barbada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Flexão de quadril. Prepara. Costura reta Olha pro horizonte E vai Aí Basquetezinho agora pra finalizar O round 2 Tenho certeza que você vai conseguir Me acompanhar até o final Vamos lá Bota energia Dá o seu melhor Você tá começando Não se cobre demais Eles estão em todos os lados Aí Respira 30 segundos Descansa Aproveita esse momento Que a gente vai pro último round O último round é o mais importante É aquele que a gente vai meter o louco Beleza? Preparado aí 10 segundos E a gente vai lá Polichinelo Vamos lá Eles resolveram aparecer Eles resolveram não calar a boca Esses grinhos Dá desgrana Vamos Vamos lá Quatro Vai, 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 vai Isso aí Aí Muito bom Abdominal em pé Alterna Muito bom Muito bom Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Dá o gás Dá o gás Isso Aí Futebol Vou começar fazendo O modo adaptado E já vou subir 3, 4, 5, 6 Ó Consegue Já sobe Vai Isso aí Muito bom Muito bom Muito bom Uh Dá o gritinho Dá o gritinho Uh Vai, 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 vai Aí Flexão de quadril Vai subir o joelho Lá em cima Postura reta Olha pro horizonte Ó Isso Que delícia Coisa bem boa Hein Quer dizer É isso aí Muito bom A Amanda tá ali atrás Ali ela me atrapalhando Tá me atrapalhando A Amanda de videomaker Não funciona Funciona Que eu fico falando Outras coisas Aí Basquete Vamos É o último É o último Não adianta bater palma pra eles Que não vai não parar Vai É Eles vão bater mais barulho ainda Bora, bora Estamos quase Estamos quase Energia, energia Vamos Aí Tá acabando Aê Muito bom Muito bom Jesus Amado Apesar dos pesares Apesar dos grilos E Bichos, animais Passarinhos E tudo mais Música A gente conseguiu finalizar Nosso treino com sucesso Lembrando Se você é sedentário Se você é iniciante Não se cobre demais Você tá começando Certo? Você é um bebezinho O bebezinho não nasce correndo Dá os primeiros passos Gatinha Depois começa a caminhar E depois correr Então Comece devagar Vá no seu ritmo Aceite que você tá começando Né? Se não Você vai começar Muito Com muita intensidade Vai Vai se cansar Vai se machucar E não é isso que a gente quer A gente quer que você Respeite todo o seu processo Até que você consiga Me acompanhar Falando nisso Dentro do programa A Amanda sempre vai fazer Em baixa intensidade Então se você tá iniciando O programa é pra você Principalmente Porque a Amanda vai tá lá Sempre fazendo em baixa intensidade E eu em alta intensidade Pra você Que já vai tá mais avançado Durante todas as fases Se você quiser ter acesso Ao protocolo completo Você fez um treino queimador Se você quiser ter acesso Ao protocolo completo Na descrição desse vídeo Existe um link Onde você pode se inscrever E ter todo o passo a passo Do Fire 3D Tanto nos exercícios Quanto na alimentação Também Não esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever no canal Ativar as notificações E nos seguir lá no Instagram Dieta.mente Para outros conteúdos É isso Tamo junto Beijo Com Deus E até mais Tchau